A língua Anã era tanto complicada quanto cacofônica. Mesmo antigos filólogos élficos a evitavam, e os Anãos eram obrigados a usar outros idiomas, exceto em conversas inteiramente particulares. A Língua Secreta dos Khazad Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Khuzdul, a língua secreta dos Khazad. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica no botão vermelho de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Lourenço Berger, Atila Lira, Sávio Machado, Ailton Andrade Lima, Luan Ramos e Marcela Nogueira. Tolkien considerava os Anãos uma raça à parte, diferente das outras. No Silmarilho está relatado sua estranha origem e por que eles se assemelham aos Elfos e Homens. Nós contamos tudo sobre as origens deles no TT nº 66. Os Elfos Cinzentos não conheciam a história da criação dos Anãos, e os Homens só sabiam a partir do que outras raças lhes contavam. A raça Anã é registrada como sendo resistente e obstinada, reservada, laboriosa, de guardar na memória as injúrias mas também coisas boas, amantes da pedra, das gemas e das coisas que tomam forma nas mãos dos artífices. Os Anãos não eram maus por natureza, e poucos foram aqueles que serviram ao inimigo de livre vontade. Para saber mais sobre Anãos Malignos, confiram o TT nº 235, que foi o Tira Dúvidas que nós fizemos. Apesar de alguma inimizade entre os Anãos e os Homens, estes cobiçavam as obras e riquezas daqueles. Mas na Terceira Era houve grande amizade entre eles. Como os Anãos viajavam muito, trabalhavam e comerciavam em outras terras, especialmente após a destruição de suas grandes mansões, era comum que eles utilizassem as línguas dos homens nos locais onde eles moravam. Porém, eles tinham um segredo. Esse segredo não era revelado voluntariamente nem aos seus amigos. Eles tinham uma língua estranha, que pouco mudou com o passar dos anos. Era uma língua de tradição e não de berço, e era cultivada e guardada como um tesouro do passado. Quando os Elfos tiveram os primeiros contatos com os Anãos, eles não tiveram interesse em aprender a sua língua. Afinal de contas, ela soava muito feia para os seus ouvidos. De Nogrod e Belegost, os Nalgrim avançaram para Beleriand, e os Elfos se encheram de espanto, pois acreditavam que eram os únicos seres vivos na Terra-média a falar com palavras ou a trabalhar com as mãos, e serem todos os outros apenas aves e feras. Não conseguiam, porém, entender nenhuma palavra da língua dos Nalgrim, que a seus ouvidos era pesada e sem beleza, e poucos foram os Eldar que chegaram a dominá-la. Já os Anãos tinham facilidade de aprendizado, e de fato estavam mais dispostos a aprender a língua dos Elfos do que a ensinar a sua própria aquela raça estranha. Poucos membros de outras raças conseguiram aprender a língua dos Anãos. Um deles deve ter sido Pengoloth, aquele mestre das tradições élficas que fazia parte do Slámbengolmoro, sobre os quais nós falamos lá no TT nº 217. Até os nomes próprios que os Anãos utilizavam eram de origem setentrional, humana. Isso significa, por exemplo, que Gimli não era o nome desse Anão em sua própria língua. Esse foi o nome escolhido na língua humana. Os seus nomes secretos e interiores, ou nomes verdadeiros, nunca foram revelados a pessoas de outras raças, nem mesmo em seus túmulos os nomes verdadeiros eram escritos. Uma exceção foi Mim, pois esse era realmente o seu nome na língua dos Anãos, que ele revelou a Túrin. Ele revelou também os nomes verdadeiros de seus filhos, Krim e Ibum. Outro nome próprio que é sabido é o de Azaghal, o Senhor de Belegost. Mas não há certeza se esse era o seu nome de batismo ou apenas algum símbolo ou epíteto. Mas parece que, quanto a nomes de lugares, os Anãos não eram tão reservados, já que, por exemplo, Gimli revelou a seus amigos da Sociedade do Anel o verdadeiro nome de Moria e os picos que ficavam acima dela. E Aule criou os Anãos, exatamente como ainda são, porque as formas dos filhos que estavam por vir não estavam nítidas em sua mente. E como o poder de Melcro ainda dominasse a Terra, desejou que eles fossem fortes e obstinados. Temendo, porém, que os outros Valar pudessem condenar sua obra, trabalhou em segredo e fez em primeiro lugar os Sete Pais dos Anãos, num palácio sob as montanhas na Terra-média. Ora, Ilúvatar soube o que estava sendo feito, e no exato momento em que o trabalho de Aule se completava, Aule estava satisfeito e começava a ensinar aos Anãos a língua que inventara para eles, e Ilúvatar dirigiu-lhe a palavra, e Aule ouviu sua voz e emudeceu. Percebemos então que a Língua dos Anãos foi inventada pelo próprio Aule, o Valar Ferreiro que criou aquela raça. Sendo uma língua altamente secreta, pouco se sabe sobre ela. Talvez a expressão mais conhecida da Língua dos Anãos para quem não faz parte dessa raça seja o seu grito de guerra. Baruc Khazad, Khazadaimeno, que significa Machados dos Anãos. Os Anãos estão sobre vós. Uma grande massa de orques e homens estava se reunindo outra vez do outro lado do rio. Flechas uniam e ricocheteavam nas pedras em volta deles. Venha! Precisamos voltar e ver o que podemos fazer para empilhar pedras e vigas contra os portões do lado de dentro. Vamos! Voltaram-se e correram. Nesse momento, cerca de doze orques que estavam deitados imóveis por entre os mortos ergueram-se e vieram silenciosos e rapidamente atrás deles. Dois se jogaram ao chão nos calcanhares de Elmer, derrubaram-no e num segundo já estavam sobre ele. Mas uma pequena figura escura que ninguém tinha notado saltou das sombras e soltou um grito rouco. Baruc Khazad, Khazadaimeno, um Machado varreu o ar. Dois orques caíram decapitados. O resto deles fugiu. A língua dos Anãos é única entre todas as outras línguas, pois ela pertence a um filo linguístico separado, ou seja, ela não deriva de nenhuma língua élfica. Porém, havia algumas similaridades entre o Cúzdolo e as línguas nativas mais antigas dos homens. Lá no volume 11 de A História da Terra-média, está registrado que o primeiro grupo de homens a viajar para Beleriand, o povo de Beor, encontrou alguns Anãos durante a sua jornada. Os encontros com os Anãos, especialmente ao norte do Mar de Run, teriam influenciado em sua própria língua. Eventualmente, a língua dos homens evoluiu para o Adunaico, que era a língua falada em Númenor, e depois para o idioma geral, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 207. Por isso que havia alguma influência do Cúzdolo sobre essas línguas. Tolkien não falou quase nada a respeito das pronúncias do Cúzdolo, mas certamente não era igual às das línguas élficas. Algumas palavras da língua anã foram mencionadas. Mahal era o nome pelo qual os Anãos chamavam Aule. Khazad é anãos, o singular Cúzd. Khazad-dûm, mansões dos Anãos, que os Elfos chamavam de Morya. Kybil era uma das palavras dos Anãos para Prata. Foi usada, por exemplo, no Kybil Nala, o Veio de Prata, aquele rio que desaguava no Lago-Espelho. Keled-Zaram, falando em Lago-Espelho, esse era o seu nome em Cúzdolo. Tarkun, significa o Homem do Cajado. Vocês sabem quem é, né? Sim, era o nome que eles tinham para o Gandalf. Zígil era outra palavra utilizada para Prata. Está presente em Ziraxígil, o Pico de Prata. Baras, significa vermelho. Está presente em Barazimbar, o Chifre Vermelho, mais conhecido como Karadras pelos Elfos. Gabilgathol, corresponde à antiga cidade de Belegost. É possível que o seu significado seja o mesmo de Belegost, grande fortaleza ou grande cidade. Tumunzahar, corresponde à antiga cidade de Nogrod. Seu significado possivelmente é Morada Anã. Shathur, significa nuvens. Foi utilizado em Bundushathur, um dos Três Picos de Múria, que os Elfos chamavam de Fanuithol, o Cabeça de Vento. Tolkien chegou a utilizar outros nomes para a língua dos Anãos. Khazadian, Aulian, Nauglian e Naucarin. Aportuguesando seriam algo como Khazadiano, Auliano, Naugliano e Naucariano. Muito cuidado com frases e expressões que vocês podem encontrar nos filmes. Pois muitas delas, na verdade a maioria, são aquilo que se convencionou chamar de Neo-Khuzdol. Ou seja, não foram inventadas por Tolkien. Agora querem saber o que é mais interessante na linguagem dos Anãos? Além do Khuzdol, eles desenvolveram uma forma de comunicação silenciosa por meio dos sinais gestuais. O nome dessa linguagem é Iglishmec, e um pouco dela foi revelado no volume 11 de A História da Terra-média, e também no periódico linguístico Vinyar Tengwar. Então, por exemplo, para se dizer Estou ouvindo, levantava-se levamente o indicador da mão direita e depois levemente o indicador da mão esquerda. Para se dizer Escute, levantavam-se levemente os dois indicadores ao mesmo tempo. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história e as características do Khuzdol, a língua anã que foi criada por Aulé. E também nós vimos algumas das suas palavras. Sobre as runas que os Anãos utilizavam em sua escrita, vai ter um vídeo próprio aqui no futuro só sobre isso. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e também ative o sininho para receber as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!